Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou passando rapidinho para apresentar para vocês aqui a floração da minha BLC George King Serendipity, que é esse híbrido maravilhoso de Cattleya, com essas cores aqui puxando para o tom de rosa, assim, um salmão, e esse labelo super rico de amarelo com um pink, né? Então ela ocupa aqui um espaço bem bonito, é uma flor bem grande para o tamanho da planta, ó, esse aqui é o vaso onde ela está. Vocês podem ver que as folhas nem são tão grandes, mas a flor veio bem grandona aqui. Quando as Cattleyas são monofoliadas, no caso dessa, né, que é uma folha só por bulbo, aqui, ó, a gente vê a folha dela, ela dá flores maiores e em menor quantidade. Essa daqui é a floração de estreia dela, eu comprei essa muda faz uns três anos, e venho cultivando com bastante paciência. E hoje a gente tem aqui esse resultado bem significativo, bem interessante, eu estou bem feliz. E sobre o cultivo, ela está nesse vasinho de barro aqui, está até o nome, inclusive, dela ali, ó, esse é o nome do híbrido, tá? Esse vaso de barro, o substrato dele é a base de casca de macadâmia, e junto com essa casca de macadâmia a gente tem carvão picado e um pouquinho de brita também. E as regas têm sido aí semanais, uma vez por semana mais ou menos, né, à medida que o vaso vai secando. Lembrando que o vaso de barro seca mais rápido, então, é... uma medida legal é ver o bulbo, né, pode ver que o bulbo está gordinho, está bem hidratado aqui, onde tem a espata, né, que é essa estrutura da floração da cateleia. Então, aí por aí a gente vai vendo, se o bulbo vai ressecando muito, é porque a gente tem que aumentar aí a frequência de rega dessa planta. Então, é basicamente isso aqui, ela não pega sol direto, ela pega um sol de manhãzinha, sim, mas não tão forte, e aí ela vem apresentando saúde muito boa. Então, a gente vai se falando, pessoal, agradeço a visita de todos, um grande abraço e até a próxima!